Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo Nossa, que ruim, cara Muito legal, chamado FaceApp Puta que pariu, por que que eu fui aceitar isso? Alex fica rindo, né, Alex? Esse aplicativo é muito legal porque ele faz eu virar uma mulher Não sabia que era ruim, cara Mas eu sou hardcore, cara Eu sou hardcore Vocês tem que lembrar disso Essa aqui é a foto original Agora vamos ver com um sorriso Tá dando tempo, já não vou aguentar mais, cara Nossa, eu achava que eu aguentava um minuto, mano Eu achava que eu aguentava um minuto, cara Caraca, o minguado velhinho é muito feio, olha isso Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais Tira, tira Tira, 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 caralho Tira, mano, tira